Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E o jogo já começou. Recebe o Ru. Vai meter para o gol. E o juiz marca a falta. O goleirão mandou lá para a frente. Rafael Veiga Rafael Veiga Chegou junto e conseguiu roubar a bola Rafael Veiga A posição é boa Meteu ali pela esquerda Recebeu em boa posição Aí não, tem que jogar lá para a frente Abriu pela esquerda Até a próxima. Até a próxima.